Nesse vídeo vamos falar um pouco um assunto bem polêmico, né? Que seria dor e prazer, né? Isso anda lado a lado durante a relação sexual. Como que a gente vai expressar que a violência pode gerar prazer, né? Como que a gente fala nessa sociedade tão polêmica que a agressividade provoca a situação sexual em muitas pessoas. Esse eu sei que é um assunto bem delicado e ele é sempre associado a algum desvio psicológico, né? Na vida social a dor e o prazer elas não se tocam, não andam juntas. São duas sensações independentes, né? Elas são consideradas emoções opostas. Então a gente sempre fala que não anda lado a lado. E quem sofre uma dor não pode experimentar o prazer e quem goza não faz esse gozo através da dor, né? Isso por quê? Porque no mundo das leis morais e a aparência, né? Pra sociedade, ninguém admite que o caminho da dor e do prazer podem se encontrar sim. Cada pessoa reage de uma forma, cada pessoa sente o prazer de uma forma diferente. Mas é difícil a gente falar sobre isso em uma sociedade tão polêmica, né? E muitas pessoas criam sim um laço de grande intimidade como se fossem uns códigos e acabam sendo totalmente livres durante relação sexual. Ah, por exemplo, ali durante o sexo, um arranhão vai representar um desejo que ele tem pela pessoa. Uma mordida ou uma excitação muito alta, um tapa luxúria. E assim vai. Cada casal vai externalizando isso de uma forma. E podemos até dizer que isso acaba sendo um acordo, né? De agressividade positiva e controlada entre os casais. E o único objetivo é de sentir e fazer a satisfação, o prazer sexual de ambos, né? Tanto do homem como da mulher. Isso vai potencializando o desejo e o prazer, tornando o orgasmo ainda mais intenso. Então, tem mulheres que elas gostam de um sexo mais selvagem, de um tapa mais pesado. Que o cara seja um pouco mais agressivo durante a relação sexual. Como também tem homens que pedem pra mulher bater, que diz pra mulher eu quero apanhar, dar um tapa na minha cara, sei lá, faz qualquer coisa. Por exemplo, eu tenho amigas que gostam de levar soco na costela e que sentem muito prazer com isso. Então, e não sente dor, realmente sente prazer. Mas também não é aquele soco bruto, né gente? Tem todo um jeitinho ali pra realmente não machucar, não deixar marca. Mas isso eu vou trazer em outro vídeo aqui pra vocês. Mas cada pessoa realmente sente o prazer, chega ao orgasmo de uma forma diferente. E tem gente que pra potencializar, deixar esse prazer, esse orgasmo mais intenso recorrem pra agressividade. Mas uma agressividade de que ambos estão de acordo. E que não é pra machucar, prejudicar, né? Fazer mal pra outra pessoa. E sim, ajudar e potencializar o desejo e o prazer dos dois na relação sexual pra que seja mais proveitoso, mais gostoso. Outra coisa bem importante pra ressaltar aqui nesse vídeo é que a adrenalina, ela é uma substância que o corpo produz para se pôr em estado de alerta máximo quando há ameaças externas, né? Então ela se concentra nesse risco e prepara todos os sentidos para a decisão. Que seria se defender ou fugir daquela situação. E a reação sempre é o medo, né? Quando a gente se vê em perigo em alguma situação, a gente fica com muito medo. E a adrenalina, ela é um dos principais responsáveis pelo entrelaçamento da dor com o prazer. Mas também a referência química, né? Ela parece um pouco excitante. Mas a verdade é que as sensações, né? Se confundem quando disparam os estímulos que produzem a liberação da adrenalina no corpo, né? No nosso corpo. Na verdade, mesmo sendo bem sincera, o orgasmo, né? Ele não se sabe se é o caso de um jogo ou de um perigo real. Mas ele reage da mesma maneira que seria, né? Se excitando. E no sexo, né? No jogo sexual, onde se incluem mordidas, tapa na bunda, beliscão. Eles acarretam, sim, numa pequena dor. E o corpo, ele entende que ele deve ficar em alerta. Porque esses estímulos, né? Dessa forma, eles pedem, né? Eles geram um estado forte de emoção e de tensão no nosso corpo. E é encarregado, né? De disserir entre o danoso e o agradável. Se aquilo tá sendo bom ou não, né? E a mente, ela transforma a sensação do medo, que é ligeiramente dolorosa, né? Em satisfação e prazer. Os arranhões, por exemplo, né? Que a gente dá ali à mulher ou até mesmo o homem, às vezes. Eles são considerados carícias capazes de despertar fortes paixões. E se produzem de diferentes maneiras. Desde os arranhões tradicionais, né? Que a gente apenas arrasta a unha aqui. Por exemplo, a mulher arrasta a unha nas costas do homem. Com uma pressão moderada sobre a pele, né? Do homem. E até a brincadeira, digamos assim, algo mais avançado, né? Mais selvagem de a mulher realmente cravar a unha em determinadas partes do corpo, né? Seja o peito, o rosto, a bunda e tudo mais, né? Então cravar e realmente fazer ali com bastante força. E também tem aqueles arranhões que são pinceladas, né? Que a gente fala. Que é como a pincelada de quando a gente tá pintando realmente. Que a gente arrasta a unha e vai fazendo duas direções, né? Então tu desce e sobe. Pra ir variando os estímulos diferentes, dando sensações diferentes no corpo humano. E a gente alternando esses estímulos, né? É aí que entra o gozo, né? Ali entra o gozo realmente, né? O prazer que a mulher vai sentir. Isso significa que depois de cada mordida, de cada tapa na bunda, arranhão, né? Convém fazer uma carícia, dar uma lambidinha. Vim com uma forma mais carinhosa em cima da forma mais agressiva, né? Os estímulos, eles vão se potencializar com essa variação, com esses estímulos diferentes. Também tem um outro lado, né? Que a repetição de um mesmo tipo de estímulo, inclusive intensidade, traz o hábito, né? E acaba limitando as sensações de prazer. Por isso que é importante sempre ficar atento à forma que essa mulher tá reagindo, externalizando esse prazer que ela está sentindo, né? Pra tu saber qual que vai ser o próximo passo. E assim, a dor e o prazer andam lado a lado? Andam sim, tá? Se ambos estão de acordo, se tu gosta, eu não vejo problema algum. Vejo por aí que muita gente fala que Ah, quando tu gosta de apanhar, tu gosta de um sexo mais selvagem, que o cara te detapa na cara, enfim, te detapa muito forte, te arranha e tudo mais. Tá faltando algo em ti, algum problema psicológico. Eu já não vejo dessa forma. Eu acho que cada pessoa sente o prazer de uma forma. Como, por exemplo, tu pode fazer um estímulo em uma mulher, numa região do corpo dela, que ela pode gozar horrores. E em outra não vai ser assim, ela não vai ter prazer nenhum. Então é a mesma forma um sexo mais selvagem, né? Tem mulher que precisa disso pra ter muito prazer. É uma forma diferente, um estímulo diferente, de ela atingir o máximo do prazer, né? O máximo de excitação, um orgasmo bem intenso. Então, assim, se o homem tá de acordo, se a mulher tá de acordo, se não tá ferindo e pesando a mente de ambos depois que acaba a relação sexual, né? Se saiu da cama, não faz mal pra aquela mulher ou faz mal pra aquele homem, e vocês ficam pensando, fica aquele peso na consciência, tá tudo ok, tá? Na cama eu sempre falo pra vocês, é liberdade. Se ambos estão de acordo, vocês fazem o que vocês querem e realmente sentem vontade. Que ali na hora H ninguém manda. Se tá dando prazer pra mulher, se a mulher tá dando prazer pra você, é isso que realmente importa. Agora, sobre prazer e chegar ao orgasmo, eu sei que uma coisa que a mulher chegou ao orgasmo de uma forma muito rápida e extremamente intensa, seria o sexo oral. Pode ser a mulher que for, se você saber chupar aquela bucetinha direito, fazer um bom sexo oral, fazer os estímulos certos, o movimento certo com a língua, essa mulher goza de uma forma muito rápida e intensa. E eu sei que muitos homens pecam nessa parte do sexo oral, mas não tem problema, tá? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link com uma aula avançada prática, onde eu te ensino um estímulo duplo junto com o sexo oral. Como fazer um bom sexo oral pra essa mulher gozar de uma forma extremamente rápida e muito intensa. Com certeza ela vai ficar viciada no teu sexo e tu vai tá ali no top 1 da listinha dela. Então vai ali no link da descrição desse vídeo e também vou deixar o link ali no comentário fixado. Clica lá nesse link pra tu conseguir ter acesso a essa aula e aprender como fazer uma mulher gozar muito apenas no sexo oral. Um beijo e até o próximo vídeo.